Música Olá galera do canal Ezra Leidai Brasil, tudo bem com vocês? Novamente eu aqui de novo na área, Gabriel Amorim aqui de novo na área Fazia um tempinho que eu não gravava vídeo, que eu não trazia vídeo aqui pra vocês Então hoje eu tenho mais um vídeo aí pra vocês, esse é o primeiro vídeo Assim, que eu vou falar dos álbuns hoje Vou falar assim, é o primeiro vídeo que eu vou falar dos álbuns Então vai ser o meu primeiro álbum, com certeza Então vamos lá então, para o que interessa, galera Seguinte, galera, eu quero falar hoje do primeiro álbum Que é o Benet The Gassing of Ayrshire É o primeiro álbum da banda Que assim, muitos críticos e ouvintes da banda Eles compararam o som do álbum à banda Zão Não sei se vocês chegaram a ouvir o som dessa banda Dá pra comparar mesmo, porque o som ficou pesadão mesmo Pesado, mais gritado ali, aquele som mais pesadão mesmo E a banda sim, a banda Sly Dime Ela realmente encontrou o seu som próprio O seu som preferido ali no álbum No sucessor, né No álbum posterior ali O Friar World Collapse E no Shadow of Our Sacred Eu não sei falar muito bem inglês, mas tá valendo, beleza, galera Todas as músicas do álbum estão na coletânea I long match their fist, her record Se eu me engano, acho que a primeira canção também tá na coletânea do Dacos, né Eu não cheguei a ver ainda, mas vou ver A faixa de encerramento O Friar World Collapse Eles também regravaram um meddling Que inclui partes de várias músicas do álbum E que foram incluídas no Dacos O Dacos é uma coletânea também Que foi lançada em 2011 Tem até um clipe, né Dos caras meio que lutando com os bichos lá Foi um clipe meio produtivo ali também, né Deu pra interagir bastante E, galera, falando sobre esse álbum aqui Foi o primeiro álbum que eu ouvi Da banda Pra ser sincero, foi um dos primeiros ali mesmo Quando eu conheci a banda da Isla Idade Foi o primeiro álbum que eu, assim, cheguei a ouvir E a primeira música foi a primeira música mesmo do álbum Né, a própria E... O ingratado é que esse... O curioso, né Que esse álbum não teve nenhum clipe Não teve nenhum videoclipe, né Sendo que o Friar World Collapse teve Os outros também teve clipes, né Já o The Powerless Rise teve dois clipes, se não me engano O Shoutouts também O Shoutouts teve, se não me engano, três ou mais Né Por aí vai E... Se você quiser que do outro, desse álbum que eu falei agora O último Tem um dos maiores singles, né Da banda Que é o True Struggle Toda vez que toca Toda vez que toca O público vai à loucura Os fãs, né E... Vou falar sobre agora As listas de faixas, né Do álbum Cara, vocês me desculpem, mas eu não falo muito bem inglês, eu tô tentando recuperar meu inglês por causa disso Desculpa aí galera, tá bom? Não sei falar muito bem inglês É mais uma justificativa minha O álbum contém 12 canções, né Várias São várias, né Dá pra você comprar, né Em algum site aí que vende, né Talvez no Mercado Livre vende, né Dá pra você comprar, ele vem importado ainda Aí você compra lá e você pode ouvir Pro resto da vida Né Um som pesadão aí, né Pra vocês, assim Tipo um som Bem louco aí, né Pra incomodar um pouco os vizinhos, né Pra incomodar aquele vizinho que escuta funk demais, né É, ué Não é assim mesmo? Então Às vezes O vizinho tá te enchendo o saco com funk Com sertanejo Você vai lá e enche o saco dele com metal Com muita gritaria Entende? É desse jeito Eu faço assim aqui no caso Eu tenho umas músicas do Wesley Day gravadas no CD Eu vou lá E coloco e ó Boto pra quebrar, meu amigo E é isso, cara Esse é o vídeo de hoje É Estou falando sobre o álbum, né Mas assim Nos próximos vídeos eu vou fazer também Estou falando sobre os álbuns Eu tenho Acho que mais ainda pra falar Três álbuns ainda pra falar Tem que falar de mais um ainda Que é o Fryer World Collection E quero falar também do DVD também E da coletânea também Beleza, galera As duas coletâneas, aliás E é isso, galera Tem muita coisa pra falar ainda no canal O canal não é só sobre a banda Tem muita coisa pra falar ainda Beleza E é isso, galera Espero que vocês curtam bastante o vídeo Se inscrevam no canal É importante, tá A participação de todos vocês aqui Todos os fãs da banda Se inscrevam no canal Deixem o like E Divulguem o canal, galera É importante também Compartilhem o vídeo também Divulguem o canal, beleza É importante E é isso Vou ficando por aqui E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho